no plano infraconstitucional. Resultado, dificilmente haveria condições de chegar até o Supremo Tribunal Federal questionando e travando um debate constitucional a respeito da responsabilização da administração pública e de modo a questionar o inciso 4º da súmula 3.3.1 do TST. Mas o que fez? O que ocorreu? Por exemplo, foi ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, ADC número 16, ADC 16, foi ajuizada uma ação no Supremo para que o Supremo Tribunal Federal então declare a constitucionalidade do artigo 71 da lei de citações. Já que não se conseguia chegar até o Supremo Tribunal Federal com esse debate a respeito da constitucionalidade ou não da tese da súmula 3.3.1.4, foi-se, desenvolveu-se, trilhou-se, abriu-se um caminho até o Supremo Tribunal Federal pela via do controle concentrado de constitucionalidade no sentido da provocação ao pronunciamento da constitucionalidade do artigo 71 da legislações. A liminar foi negada, a liminar foi negada, a ADC 16 está tramitando no Supremo Tribunal Federal, não temos um resultado ainda, mas podemos sustentar que a ADC 16 é um mecanismo processual que pode questionar, enfim, suscitar uma reflexão a respeito da tese da súmula 3.3.1 no tocante à responsabilidade da administração pública, de modo que este é um assunto de compreensão fundamental para entendermos a aplicação do direito do trabalho na administração pública, no tocante ao tema da responsabilidade. Muito bem, superado o debate da responsabilidade, um outro conceito fundamental que precisamos entender também envolve os efeitos da ilicitude da terceirização na administração pública. Como nós vimos inicialmente, quando falamos em ilicitude, o próprio TST pontuou isso lá no inciso 1º da súmula 3.3.1, que disse o TST, o TST disse o seguinte, se a terceirização foi ilícita, disse lá o TST, se a terceirização foi ilícita, e o que é a terceirização ilícita? Terceirização permanente, quando não envolve atividade de meio, não envolve limpeza, não envolve conservação, e quando há pessoalidade ou subordinação. Então, se a terceirização foi ilícita, disse lá o TST no inciso 1º da súmula 3.3.1, se a terceirização foi ilícita, a consequência é a formação de vínculo de emprego direto entre trabalhador e tomador. Então, imaginemos um supermercado que adota o modelo de terceirização. Qual será a consequência da ilicitude dessa terceirização? Formação de vínculo de emprego direto entre o trabalhador e o supermercado. Mas, e no caso da administração? No caso da administração, teremos um problema, na medida em que, como vimos na nossa segunda aula, na nossa aula anterior, para estabelecimento de vínculos jurídicos correspondentes a relações de emprego, ou seja, para se estabelecer uma relação empregatícia, é preciso que se observe um procedimento chamado concurso público, sob pena de nulidade do negócio jurídico, conforme estabelece a tese do TST prevista, na súmula 363, aliás, com base no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição. Portanto, em função desta lógica, o TST, na súmula 331, inciso 2º, disse que, no caso da administração pública, a ilicitude da terceirização, sendo a administração pública o tomador, não implicaria na formação de vínculo de emprego direto. E essa era, vamos dizer, a resposta, a solução, a solução para situações em que a administração pública estabelece uma terceirização ilícita, seria qual? Seria reconhecer, entender que ali não seria possível a formação do vínculo de emprego direto, sendo o contrato nulo. Antes de avançarmos no raciocínio, eu quero parar para saber se existe alguma pergunta a ser formulada, inclusive, no sentido de facilitar a compreensão dos conteúdos que vêm sendo trabalhados aqui. Alguma dúvida? Eu quero saber quais são os efeitos da ilicitude da terceirização na administração pública. Pois é, esta pergunta é fundamental, considerando o que estamos trabalhando e o que precisamos avançar para a compreensão da ilicitude da terceirização na administração pública. Ou seja, quais são os seus efeitos? Se o ITST estabeleceu que, no primeiro momento, haveria formação de vínculo de emprego direto com o tomador, em situações não envolvendo a administração, mas lá no inciso segundo da súmula 331, disse que não haveria formação de vínculo direto com a administração, qual seria a consequência da ilicitude da terceirização na administração? A aplicação da súmula 363. Ou seja, os trabalhadores, haveria ali a formação do vínculo, que não é possível por ser a administração, que nos levaria para a súmula 363. Resultado, esses trabalhadores só teriam direito a quê? Salário contratado, respeitado o salário mínimo de uma hora e propósito do FGTS. Esses trabalhadores não teriam direito a férias, décimo terceiro, adicionais de periculosidade, insalubridade, horas extras, seja lá o que for. Não teriam direito. Por quê? Pela incidência da súmula 363. Por outro lado, se fosse o trabalhador lá do supermercado, não só ele formaria o vínculo de emprego direto com o tomador, como ele teria todos os direitos. Percebam aí que talvez estivesse ocorrendo alguma injustiça ou incongruência no tratamento, ou seja, o trabalhador que deu o azar de ter sido contratado por uma prestadora de serviço, que fez um contrato administrativo com a administração, mas que envolvendo algum aspecto que tornaria aquela terceirização ilícita, ele estaria prejudicado, diferentemente do que ocorreria se ele fosse, por exemplo, se o tomador fosse, por exemplo, um supermercado ou uma empresa como outra qualquer, não correspondendo à administração pública. Porém, recentemente, a jurisprudência do TST nos trouxe novos elementos a respeito dessa situação. E esta solução jurisprudencial recentíssima do TST, estabelecida agora no final do primeiro semestre de 2010, o que disse o TST a respeito dessa situação? Isso está na orientação jurisprudencial 383 da SDI 1 do TST e eu vou ler aqui agora para compreendermos melhor e sugiro que você acompanhe a leitura e se puder também abrir a CLT aí na sua casa e acompanhar de modo a compreendermos a tese estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho envolvendo os efeitos da ilicitude da terceirização na administração pública. O que disse o TST? Disse o TST, terceirização, empregados da empresa prestadora de serviço e tomadora, isonomia. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego entre, com ente da administração pública. Até aqui, igual havia lá, o inciso segundo, soma 3, 3, 1. Não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço, desde que presente a igualdade de funções. Aqui, o TST, na minha leitura, tirou esses trabalhadores da incidência da súmula 3, 6, 3. Aqui, o TST assegurou que esses trabalhadores que se envolveram numa terceirização ilícita não receba apenas os direitos previstos pela súmula 3, 6, 3. De modo que esse é um conceito de importância significativa. Para partirmos para a nossa conclusão, eu só queria chamar a atenção para dois aspectos fundamentais ainda sobre o tema terceirização. O primeiro é que é preciso que você tenha cuidado, e isso também cai muito em prova, principalmente de provas da advocacia pública, a advocacia geral da União, procuradorias de Estado, município, e mesmo a advocacia das empresas públicas, não confundir a condição de dono da obra por parte da administração com a condição de tomador de serviço envolvendo terceirização. Se estamos diante de um contrato de empreitada, por exemplo, a administração figura como dona da obra, está contratando obra e não serviço, incide aí a orientação jurisprudencial ao AJ 191, da SD1 do TST, segundo a qual não há responsabilidade. Então, não confundam o súmula 3, 3, 1, terceirização com o dono da obra, o AJ 191. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, e esse foi um debate recentemente pacificado pelo TST, envolve a questão dos juros. A Lei 9494 estabeleceu que os juros do empregado da administração pública não é de 1%, como para os demais empregados, é de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Inclusive o TST, por meio da OJ nº 7 do Tribunal Pleno, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, enfrentou o debate sobre a constitucionalidade dos juros de 0,5% para o empregado da administração pública e firmou a tese de que efetivamente é constitucional os juros de 0,5%. Mas a questão é, e se a administração figura como tomadora? Estamos diante da terceirização. A pergunta é, os juros de 0,5% lá da Lei 9494 do empregado público se aplica ao trabalhador à administração na hipótese de terceirização? Disse o TST por meio da recente OJ 382 da SDI 1? Não. Ou seja, quando a administração pública figura como tomadora de serviço, os juros de 6% ao ano, 0,5% ao mês, lá da Lei 9494, não é aplicável. Muito bem. Para concluirmos, então, a nossa aula sobre a terceirização no contexto do direito do trabalho aplicado à administração pública, eu só quero relembrar aqui que nós vimos fundamentalmente primeiro o conceito de terceirização, o que é a terceirização, quais são as modalidades de terceirização podendo ser temporário ou permanente, quando é possível a terceirização permanente, quais são os óbvices da terceirização permanente, assim estabelecidos lá na súmula 331 do TST, quando há responsabilidade de como se dá a responsabilidade do tomador de serviço, inclusive sendo este a administração pública, e principalmente é preciso que se tenha cuidado com o debate da responsabilidade da administração pública em função do disposto no artigo 71 da Lei de Licitações e da ação direta de declaratória de constitucionalidade ABC nº 16, vimos também as consequências da ilicitude da terceirização na administração pública, principalmente em função do encaminhamento que foi dado pela tese da OJ 383 da SDI 1 do TST e situações peculiares como os casos da diferença entre terceirização e dono da obra e a questão dos juros de 0,5% nas hipóteses em que a administração pública figura no modelo da terceirização, não sendo a contratante direta. Se você tiver alguma dúvida sobre os assuntos que trabalhamos aqui envolvendo a aplicação do direito do trabalho na administração pública, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br saberdireito arroba stf.jus.br Eu agradeço a sua atenção e dos alunos aqui presentes e espero que os conceitos trabalhados aqui sejam de importância para a compreensão do direito do trabalho aplicado à administração pública. Música 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 Música